Olá, o mal de toda pessoa invejosa é que ela quer ter o que a outra pessoa tem sem ter que fazer o mesmo esforço que a pessoa fez para ter. Em Marcos capítulo 15, versículo 10, diz que os fariseus arquitetaram a morte de Jesus porque tinham inveja dele. Os doutores da lei não suportavam ver um jovem de 33 anos como Jesus reunindo multidões e fazendo muitos discípulos, enquanto que eles já estavam de barbas brancas e não chegaram a lugar nenhum. Olha, se você está sendo vítima da inveja de alguém, não se desespere, não corra para a delegacia, não tente se vingar, corra para o trono de Deus. Conte a ele a sua situação. Ele vai te entender e dará a devida recompensa aos seus perseguidores. Sim, sempre vale a pena confiar no Senhor, pois ainda que a justiça da terra falhe, a justiça de Deus nunca vai falhar. Pense nisso que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.